Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, hoje vamos ter o vídeo da minha coleção e organização de maquilhagem que é o vídeo mais pedido desde sempre aqui no canal e eu tinha-vos prometido que iria fazer como vídeo número 100, que é este e portanto hoje vou-vos mostrar a minha coleção de maquilhagem e quero antes de começar pedir-vos que não me julguem muito por favor primeiro porque para muitas pessoas eu até não vou ter assim tanta maquilhagem e portanto com essas pessoas eu vou estar super bem para as pessoas que acham que eu tenho muita maquilhagem por favor tenham em conta que primeiro eu sou maquilhadora, ok? portanto não só tem que ter coisas para mim como tem que ter coisas para muitas outras pessoas diferentes de vários tons de pele diferentes, com vários tipos de pele diferentes e portanto tem que ter mais quantidade que uma pessoa normal tem para ela própria obviamente e segundo tenho o YouTube que é uma coisa um bocado mais recente, faço vídeos para o YouTube há cerca de um ano mas naturalmente quem está a par deste mundo sabe que é natural se comprar um bocadinho mais e investir-se um bocadinho mais em produtos às vezes para também não só testar e para curiosidade própria obviamente mas também para vos dar um feedback aí desse lado e poder aconselhar de alguns produtos novos, às vezes se calhar nem é um produto que nós temos necessidade de comprar mas acabamos por o fazer também aqui para esta comunidade e esta família e portanto se calhar tenho um bocadinho mais maquilhagem do que devia ter e peço desculpa, peço que não me julguem muito por favor quanto à minha coleção, eu não tenho uma coleção com uma disposição que muita gente está habituada a ver, ok? é um bocadinho diferente, não tenho tipo uma secretária vanity, aquelas próprias com espelhos e luzes e gavetas etc a minha maquilhagem não está dessa maneira, está da maneira que eu gosto, que vai de acordo com a decoração do meu quarto e que para mim é funcionava e com a qual eu me sinto bem, portanto não está de acordo com os padrões que se costuma ver mas está funcional e organizada no meu ver e como eu gosto e portanto sem mais demoras, que eu estou com um bocado de medo do feedback deste vídeo vamos começar porque o vídeo já é longo a suficiente portanto isto é a primeira parte, está nestas gavetas uma parte da maquilhagem e a maior parte não está aqui, aqui está uma parte que já vamos ver em mais detalhes é a minha secretária com as minhas coisas e uma parte da maquilhagem e o lixo por baixo e depois se virarmos assim aqui, ali é a porta de entrada do quarto e aqui tem outra parte da maquilhagem, estou a usar luz natural e uma luz artificial também porque não sabia até que ponto é que era suficiente, estou cansada porque eu já estou a gravar este vídeo pela segunda vez, só que o primeiro ficou 45 minutos e agora vou ter que tentar ser muito rápida e falar rápido pronto, este é o móvel que eu tenho onde está a maior parte da minha maquilhagem ali ao lado tem a minha mala de freelance, o meu saco de alas com os meus produtos terminais que eu vou pondo ali e pronto, isto é basicamente o meu móvel de maquilhagem que é de IKEA não é o sistema Alex porque eu queria algo diferente agora a parte de cima é um espelho que dá para fechar, que está a precisar de ser limpo peço desculpa aqui em cima tenho só alguns essenciais, a maior parte dos meus produtos de skincare estão na casa de banho aqui tenho só algumas máscaras de tecido aqui remudo a verniz, beauty blenders, algumas pestanas que eu posso voltar a utilizar revirador de pestanas, cotonetes, algodões, simple Nuxe Reve de Miel, algumas das minhas máscaras, máscaras magnamite, glam glow, Clarins, Clarins, Origins e o meu desmaquilhante, bifásico de L'Oreal que eu esse posso usar sem água algumas tiras branqueadoras que eu neste momento não posso usar porque estou com muita sensibilidade dentária e estas são aquelas coisinhas para pôr nas zip palettes para ficar magnético para as sombras que não são magnéticas e depois temos estas gavetas, temos duas mais fininhas e depois temos uma, duas, três, quatro das grandes e eu vou começar pela mais fininha Ora bem, esta é a primeira gaveta e é essencialmente produtos de olhos estes são pigmentos da MAC, estes acrílicos não me perguntei onde é que os comprei porque isto foi das primeiras coisas que eu comprei há muitos, muitos anos atrás e eu já não sei onde é que os comprei foi mesmo das primeiras coisas que eu comprei, portanto eu não sei mesmo o resto é tudo da Muji, estes são os únicos que não são e eu não sei de onde é que são aqui temos pigmentos da MAC, aqui temos eyeliners em pote, Kiko e Inglot, Make Up For Ever Cake, Wicon em pote aqui temos alguns glitters da NYX aqui temos produtos de sobrancelhas que não sejam lápis, portanto temos o Eyebrow Gel, o Time and Prime, o da Pixie Anastasia Beverly Hills, NYX aqui temos o resto de produtos de sobrancelhas mas em lápis, portanto temos este Eyebrow Gel da NYX que não é lápis mas pronto, também cabe aqui temos Gimme Brow, Micro Brow Pencil da NYX Soap and Glory, Anastasia também costuma estar aqui quando eu tenho, neste momento não tenho Giordani, Oriflame, Eyebrow Gel, Rimmel, Eyebrows aqui é tudo lápis de olhos, eu tento separar, eles são muitos ok, eu tento separá-los por escuros e claros tento pôr aqui os escuros em baixo e os claros e coloridos em cima, eu vou tentar ser rápida temos aqui Maybelline, Sephora, NYX, que são os meus favoritos que eu tenho mais ali em cima Mary Kay, Wicon, Oriflame, Kiko, Guerlain, Wicon, este é Oriflame, Wicon, Wet n Wild, Wicon, Kiko e aqui em cima tem os mais claros e os coloridos que vocês já conhecem a maior parte deles, ou já viram Kiko, 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 Colourpop, Rimmel, NYX, Hello Girl, Essence, Kiko e outros dois da NYX que são os meus favoritos que eu adoro e aqui temos máscaras de postanas, normalmente eu só me deixo de ter quatro, neste momento tenho um bocadinho mais mas não foi para comprar esta que foi a oferta normalmente costumo montar aqui, tenho a da L'Oreal que eu adoro, Kiko, Tala Scott e aqui tenho outras duas que não cabem aqui é a Mega Impact e esta que vem numa look fantastic que eu vou pôr aqui para vocês poderem ver aqui tenho tudo primers, Lorac, Elf, Elf, Nars, Urban Decay, Milani e aqui tenho o Cajal da Oriflame que eu adoro e o Eyebrow Kit da Oriflame que eu também adoro ali atrás tenho alguns glitters da Sephora que é para corpo e aqui tenho eyeliners tenho o Balm, The Balm, Wet n Wild, Kat Von D, Superliner do L'Oreal, Wet... não, este é Elf, já não tem letras mas é Elf depois tenho alguns crayons, tenho este aqui e tenho mais um que não sei onde é que anda L'Oreal, Kiko, NYX, Kiko está aqui e Too Faced, NYX, Kiko, Josie Maran, eu adoro estas Coconut Eyeshadows e Eyelids que veio na look fantastic e basicamente isto é a parte de cima ok, agora passando para a segunda gaveta que faz um bocadinho de barulho esta é só sombras individuais, tenho aqui uma cola duo e não vou entrar muito em detalhes sobre esta gaveta porque lá está, não quero tomar muito tempo, quer dizer, vai ficar grande na mesma mas não quero que fique extremamente longa Colourpop, Elf, Milani, Makeup Geek, L'Oreal, Colour... não, Maybelline, Colour Tattoo, tenho aqui uma da Burberry que eu amo, lá atrás tem algumas pestanas falsas, portanto... Sephora, aquelas pequenas que estão nos aniversários, L'Oreal, Elf, Wicom, Oriflame, NYX, Oriflame, Essence, Wicom, H&M, Wet n Wild, este é o Strobe Gel da Zoeva que eu recebi há pouco tempo não é produto de olhos, mas é um pote e não cabia mais lá de mim, portanto veio aqui parar e aqui temos uma sombra individual da MAC que não devia estar aqui porque eu normalmente ponho todas na minha palete tiro isto do container e ponho numa palete e portanto não devia sequer estar aqui, eu vou pôr aqui de lado de parte que é para pôr na minha palete e pronto basicamente esta não está muito cheia, thank God, quer dizer que não anda a exagerar mas pronto, eu gosto da maneira como ela está assim porque consegue-se ver tudo muito bem e está fácil de agarrar e pronto esteticamente eu gosto como está e esta é a segunda gaveta agora a terceira gaveta é uma já das grandes e é as minhas paletes isto está assim e provavelmente ignorar aquela mancha de base que eu não consigo tirá-la isto está assim, já estive com as paletes todas deitadas mas tinha um problema que eu não via as de baixo e portanto acabava só por usar as que estavam em cima e depois quando por exemplo lembrava-me que queria uma de baixo e queria tirar, tinha que tirar todas as que estavam por cima e andavam a trabalhar e portanto acabei por pôr assim nesta disposição provavelmente não é melhor mas ao menos eu consigo ver tudo e consigo tirar facilmente e depois voltar a pôr e portanto tenho aqui tudo o que é paletes lá atrás tenho Makeup Geek, aliás Zee Palette com sombras da Makeup Geek logo a seguir tenho MAC, Morphe com Kathleen, Urban Decay e Gwen Stefani Tartelette, Shade and Light, não Light and Shade, aliás da Makeup Revolution a minha Lorac Pro Palette que eu tenho que vos mostrar o quanto eu adoro esta palete e ela está mega usada, foi a minha palete favorita durante tipo a maior parte ai como assim eu não consigo abrir isto, got it? estão a ver? isto é amar uma palete, isto também quer dizer que eu não estou propriamente preocupada em limpá-la e devia estar porque isto até tem um aspecto mau mas quer dizer que eu adoro esta palete e uso imenso e era só para vos mostrar porque é uma palete que eu sinto que falo muito pouco aqui no canal e que eu adoro depois tenho a seguir a Chocolate Bonbons da Too Faced, Naked 1 e 3 não tenho a 2 porque acho que a 2 é mais do mesmo igual a 1 eu sei que há muita gente que vai discordar comigo mas pronto, eu pessoalmente achei que a 2 não era uma coisa que eu precisava, honestly aqui tenho uma daquelas de 5 da Inglot com sombras que eu escolhi uma da Sephora bastante antiga para os castangos que eu usava imenso NYX Ultimate Cool aqui temos duas da Sleek e cá em baixo temos NYX Natural Palette e tenho uma da Beauty OK que é uma marca que eu não sei se ainda existe, que era super em conta e tinha umas cores assim meio malucas que eu queria usar num Halloween portanto aqui temos Zipalas outra vez, mas agora com o Contour Powder da Makeup Geek o meu Anastasia Beverly Hills que está mega assassinado e eu até me sinto mal por gastar tanto dinheiro nas coisas por acaso isto foi uma oferta mas eu sinto-me um bocado mal às vezes de comprar coisas tão caras e depois ficarem assim neste estado não quer dizer que eu não tenha cuidado o que quer dizer é que eu realmente uso imenso e sem dúvida a minha palette de iluminação e modelagem favorita é a que eu mais uso não quer dizer que eu não gosto das outras mas é obviamente a minha favorita e portanto é a que eu uso mais tem também a da NYX que está pouco usada não quer dizer que eu não gosto eu adoro-a simplesmente, acabo por usar mais a da minha da Anastasia Beverly Hills mas esta também é muito boa não negligenciar-se só porque eu não uso tanto depois tenho aqui a Rose Golden Palette da Zoeva que eu também gosto imenso tenho aqui uma palette personalizada daquelas da Inglot com tudo o que é iluminador, corretores, digo que uso principalmente nos meus clientes aqui tenho outra de corretores da PB também uso nos meus clientes tenho uma pequenina Dave Saint Laurent de sombras que eu comprei há uns anos atrás e eu apaixonei-me por este roxo na altura este roxo é everything, é tipo fabuloso qualquer coisa de espetacular não uso tanto ultimamente mas pronto, é uma palette que eu quis comprar para mim há uns anos e achei que eram interessantes hoje tenho aqui duas da Oriflan uma da Sisley que é esta aqui com tons rosas e malvas e etc eu sei que isto não está propriamente mega focado mas acaba por sinal um bocão de complicado até porque eu estou a agarrar na câmera tenho também esta da Physicians Formula que foi uma amiga que me mandou dos Estados Unidos que eu por acaso não gosto muito depois arrumo isto melhor e tenho uma da Maybelline que ela também me mandou estas são super em conta se encontrarem comprem porque elas são super em conta e são fabulosas e pronto eu sei que esta se calhar não é a arrumação mais bonita nem mais esteticamente bonita e organizada mas em termos de utilidade para mim funcionam 5 estrelas ok, agora já vos consegui pousar no tripé finalmente já tem altura suficiente a terceira gaveta, aliás a quarta gaveta, a segunda das grandes é produtos de cara e por favor não me julguem muito aqui vamos ter em conta por favor que é óbvio que é um bocado exagero óbvio, mas vamos ter por favor em conta que principalmente na secção das bases há aqui muitas bases que eu uso também em cliente e portanto não é tudo para mim ok, apesar de eu poder usar o que eu quiser não é tudo para mim se virem o meu chinelo e o meu pijama é tudo Harry Potter patrocinado por Harry Potter quem me dera anyways, aqui temos as bases que eu mais uso para mim vou ser muito rápida temos Covergirl Outlast TX1 Nars Yves Saint Laurent Estée Lauder Double Wear que eu adoro este Nude Air da Dior que é ótimo eu uso mais noutras pessoas mas também gosto muito Born This Way Rimmels Match Perfection está mesmo a acabar Bourjois Healthy Mix que eu adoro e tenho de comprar em mais tons porque é uma base que funciona muito bem para muita gente Elf Acne Fighting Foundation eu sei que a luz não está melhor mas pronto espero que funcione assim Elf Acne Fighting Foundation que eu adoro enquanto falar de produtos de Elf vou falar sem dúvida desta base L'Oreal Infallible Nude Magic e esta da Chanel que eu estou a ver se acabo que é Perfection Almeer Velvet aqui tenho versões principalmente da Make Up For Ever Ultra HD algumas também de Oriflame tenho assim miscelâneas com vários tons tenho assim tons escuros tons mais claros portanto isto é mais são mais as bases que eu uso dos meus clientes tenho mais duas escuras que estão no meu kit que eu acabei por não pôr aqui porque já não cabia mais tenho aqui esta nova da Wet n Wild que eu experimentei há pouco tempo e não gostei como já vocês já sabem e tenho este meu bronzer da Chanel que é o Soleil Tan da Chanel Bronze Universal que eu amo mas que não cabe a mais lado nenhum principalmente ao pé dos bronzers quando vocês virem como eu tenho os bronzers ele não cabe lá e nem aqui ele tem que estar de lado aqui tenho bases em tubos portanto aqui tentei pôr assim as mais em conta tenho e um blot que está mesmo a acabar também tenho que fazer cabo com isto tenho Infallible tenho Kiko Kiko outra vez esta é das mais antigas que eu também gosto muito e quero ver se acabo com ela e ainda tenho a Stemart da Rimmel tenho aqui algumas outras tenho esta da Chanel que é o CC Cream que tem fator de proteção de tutelar 50 UVA a mais e Bs e não sei o que tem tudo que é proteção o que é ótimo é no verão e isto aqui é o meu o meu bebê autentico esta aqui é outra do verão que eu adoro que é a Jolly Tan da Terracota da Guerlain que eu amo também depois tenho aqui também esta da SC Lauder que é a Double Wear All Day BB que é também assim mais fininha e tem frete de proteção solar de 30 estas são mais as minhas coisas de verão e eu adoro estas três são as três um bocado mais placaras mas são fabulosas em termos de proteção e correção cobertura e correção esta é a melhor esta dá um aspecto muito natural e esta também gosto muito e é mais finha depois tenho aqui este BB da Rimmel que eu usava muito há uns anos mas eu tenho que me desfazer de algumas coisas eu sou sincera mas se calhar até é bom eu estar-vos a mostrar esta quantidade porque assim depois posso fazer um vídeo se vocês estiverem interessados tipo make-up declutter desfazer-me de algumas coisas e mostrar-vos o processo e o porquê etc e a Dream Velvet também todinha aqui temos make-up setting spray costumo ter sempre quatro agora não tenho fixe place como vocês já devem ter visto no meu vídeo para os terminados tenho só três acho que costumo ter também fixe place na MAC tenho o ELF mist and set infallible e NYX matte e aqui é primers portanto aqui tenho o Diva Masco o Hydra Veil que eu adoro e vou comprar o grande cor deste acabar o ELF mineral primer este da Giordani Gold da MAC oriflame que eu também gosto muito e aqui tenho alguns primers todos estes acrílicos ok excepto os primeiros todos estes acrílicos são da Muji tenho uma seleçãozinha um bocá de excessiva que não devia mas vá Kiko Matte Face Base Porefessional Prime and Fine da Catrice Baby Skin da Maybelline Make Up For Ever o Hydrating e o Mighty Fine também já tive o Smoothing e de comprar de novo depois tenho Angel Veil Stay Matte da Rimmel e este por o lado da Oriflame que eu adoro deixa mesmo aquele espetro metalizado e por o lado por baixo da base super iluminoso que eu amo e aqui tenho uma variedade depois dos grandes tenho a Laura Mercier a minha base em pó a única que eu gosto é esta da Bare Minerals que é a Matte eu não sei se isto ainda existe mas eu adoro quando uso base em pó é esta única exclusivamente tenho esta que me deram agora na Look Fantastic estes pós da Oriflame um solto e um de pérolas tipo os meteoritos pó solto da Inglot e este da MAC que é da edição limitada de Cinderela acho que foi da Cinderela acho que foi da Cinderela que me deram é um pó iluminador mas super escuro para pelas mesmo negras, negras, negras portanto eu não uso muito este pó só quando apanho uma cliente que eu sinta que pode funcionar com ela mas eu tenho mais porque é um item de coleção e pronto é mais por gosto que eu tenho e é isto em termos de pele quanto às outras gavetas esta aqui é só verniz e eu vou-vos mostrar muito rápido não vale a pena alongar-nos porque é só verniz e está super desarrumada e aqui em baixo é só malinhas e pouches de maquilhagem portanto neste móvel é isto vamos passar aos acrílicos ok, agora voltando aqui para os acrílicos não vou falar dos meus perfumes que estão aqui de lado porque eu já puse uma foto no Instagram com todos os meus perfumes e portanto é escusado eu estar a prolongar mais este vídeo aqui tenho basicamente os meus pincéis a maior parte dos meus pincéis de maquilhagem pelo menos os que eu estou a usar neste momento um saquinho só para decoração da Chanel e um da Dior aqui deste lado tenho esta coisinha que é da Brush Tools que é para limpar os pincéis que foi a Sarah que me recomendou e eu adoro todos os meus batons MAC falta aqui um que está na minha mala que era o que eu estava a usar ontem acrílicos ok, para além estas são todas da Muji tal como as outras do outro móvel estas aqui são uns acrílicos do Ebay que eu vou também linkar na caixa de descrição custam tipo uns 2€ ou 3€ não é muito caro demora é muito tempo a chegar ok demora para aí um mês se for preciso às vezes mais mas são muito em conta e fica muito giro aqui deste lado tenho alguns outros batons tenho Chanel Mello, Kiko Mello, Yves Saint Laurent e La Masque eu não gosto muito deste a textura é um bocado seca na verdade aqui tenho Gerard Cosmetics Kiko, Kiko NARS Kiko, Kiko Maybelline os mates L'Oreal as coleções exclusivas dos vermelhos aqui é H&M MAC esta é a outra versão que não é estes normais Topshop Dior e este é Givenchy Ora bem, estas são as 4 prateleiras que eu tenho tenho uma de 5 outra de 5 4 de 5 da Muji todas elas são as últimas que eu vou comprar eu não vou comprar mais nenhuma decidi que esta era o meu limite e portanto a partir daqui se é para comprar mais coisas é para também me desfazer de muitas delas aqui na primeira temos basicamente concealers tenho as outras palettes que já vos mostrei tenho aqui duas palettes também a da L'Oreal e Fallable é da Catrice e o resto é tudo concealers assim em tubinho eu vou virar um bocadinho mais para vocês verem temos Urban Decay Maybelline Collection Estée Lauder Fit Me Physicians Formula LA Girl Oriflame Make Up For Ever Wet n Wild Clarins Smashbox Oriflame aqui temos os meus dois da Bob Brown que eu amo e eu sinto que não falo o suficiente deles mas estes tanto o Corrector como o Concealer são fabulosos Inglot Pure e Soap & Glory que tem o Kikass que tem tanto um pózinho em cima como tem um Corrector e um Concealer em baixo isto é ótimo e é super em conta portanto se forem uma Boots é um bom é uma boa coisa para comprar aí em conta e tenho mais pós sem serem aqueles grandes tenho o Stay Matte One Heck of a Blot Inglot este aqui já agora qual é que é? é o Pressed Powder Mattifying da H&M Guerlain Terra Cote este só dá para quando se está um bocadinho mais bronzeado para peles mais médias mas é lindo eu estou com muita luz para aqui para estes lados tenho que afastar um bocadinho a luz e Healthy Balance da Bourjois que é ótimo para peles mais chicas de seguida começamos a ter ah não ainda temos mais pós ok isto é tipo base em pó que eu uso mais nos meus clientes são tons assim são os da Make Up For Ever que eu gosto imenso e são assim com imensa cobertura pronto tem alguns tons que não são para mim e tenho esta também é Matte Velvet Powder este é que é o meu que eu uso só em mim que é o da Make que tem aqui os meus pós da Make fazem todos isto é uma porcaria pá eu sei que é a minha oleosidade que passa do pincel ou da esponja para o pó mas eu não consigo nunca evitar isto e depois tenho que estar a raspar é uma treta se alguém me souber ajudar neste aspecto digam-me por favor ok aqui temos tipo duos e tipo trios tipo de modulação e não sei o que temos o da Wet n Wild o da Elf que eu já vos falei que é o dupe do Nars Laguna e do Orgasm aquele da Make de edição da metade do ano passado com o Whisper of Guilt lindo tenho também aqui um trio de blush de Sleek eu adoro estes trios este é para tons de pele muito mais escuros isto é parecido em palhaço mas dá jeito em peles escuras tenho o Face Form da Sleek que eu também adoro e é super enquanto o tomo está assim meio partido como dá para ver mas ele é fabuloso e eu adoro acho que em conta é um dos melhores trios que há por aí tenho aqui outra vez um não trio mas duo da Kiko que é o da coleção das cartas tenho os iluminadores em creme da Sleek Golden Bronzer da Elf que não é um bronzer é um iluminador e parece um bocado escuro mas ele é super claro e é lindíssimo e é daqueles iluminadores aliás super naturais Nars Laguna vocês sabem é o meu bronzer favorito de sempre Kevin O'Quant Scalping Powder no Tom Medium queria também o Light este é ridiculamente caro estupidamente pequeno mas pronto é ótimo não há como negar e Bahama Mama do The Balm que só dá para quando eu estou assim mais morena ou para peles médios escuras não muito escuras meu Deus está tudo bem depois aqui temos Hula Guerlain Four Seasons que eu adoro Max Shadester Nyx Taupe o meu novo Hourglass que eu tenho que vos mostrar que é lindo lindo Solar Powder e Physicians Formula aqui temos também mais bronzers a pessoa tem uma certa opção com bronzers tem que começar a descer um bocadinho a câmera como estava a dizer mais bronzers Body Shop Kiko este foi de uma edição limitada o bronzer é um bocado alaranjado dificilmente eu encontro um tom de pele em que isto funcione este é um dos meus bronzers acho que foi o meu primeiro bronzer um dos meus primeiros bronzers Urban Decay Baked Bronzer no Tom Toasted isto é tão antigo mas o bronzer é lindo vocês não têm noção isto é absolutamente lindo nunca me vou desfazer dele quer dizer never say never mas adoro Sticks da Kiko NYC Smoothing Skin este mandaram-me também dos Estados Unidos é super em conta e é fabuloso conseguirem encontrar é um still mesmo Sephora e Oriflame aqui já começamos a ter blush temos NYX MAC Milano eu amo estes quero mais mas todos os tons que eu quero para além do Luminoso e do Rose de Euro que são os que eu tenho então temos escutados temos também Tarte estes são tipo quem quer um blush que não sai o dia todo estes são um investimento que vale a pena estes eu uso nas minhas noivas principalmente porque eu sei que elas vão estar tranquilas o dia todo e a noite toda porque ele não sai Topshop Model Co o meu novo Hourglass também vocês sabem que eu andava há séculos para comprar coisas de Hourglass e comprei estes dois tanto o bronzer como este blush e estou super satisfeita são muito muito bons estupidamente caros mas pronto são muito bons e Elf Baked Highlighter e Baked Blush se bem que são os dois rosados e bastante blush like mas pronto eu uso-os mais como blush topper e não só como blush ou só como highlighter é um pouco um pouco dos dois temos mais blushes este Colorwield é no IC Mandar eu não sei bem o que é que é de fazer com ele porque ele não é blush não é bronzer nem carne nem peixe na verdade NYX Oriflame H&M eu tinha dois da H&M perdi um deles Elf adoro estes da Elf são ótimos Frat Boy Essence este aqui é muito bom para quando se quer um daqueles blush mesmo alaranjados é ótimo e La Masca e Chanel Stick Blush é ótimo para o verão super cremoso e tem uma cor linda em cima e dá para utilizar tanto nas bochechas como por exemplo nos lábios agora começamos a ter iluminadores temos o da MAC que eu comprei em Dublin há uns meses um final do ano passado que é de uma coleção do Star Trek com a MAC classic MAC soft and gentle isto é um clássico é um dos melhores iluminadores MAC Oh Darling que também foi de uma coleção de Natal e agora vai voltar e vai ficar na coleção permanente não vai ser com esta embalagem obviamente mas vai voltar e portanto é lindo portanto quem quiser good news Revlon Colourpop Peach Party da Soap and Glory aqui ainda tem um blush que é o da Wet n Wild e tem isto que a Catarina me trouxe da Alemanha para aí há um ano não sei se foi há um ano ou dois acho que foi há um que é esta concealer palette mas eu só uso este coisinho branco porque é um iluminador absolutamente lindo isto foi super em conta é desta marca RDL Young mas este iluminador é qualquer coisa ok aqui na primeira gaveta temos mais iluminadores muito rapidamente meteoritos da Gerdin Pure Nude da Essence que é ótimo é super suave temos este da Catrice bem esta luz não está ótima eu sei Glow da Catrice que eu já falei nos favoritos La Masca Gleam So Glow em creme da Essence Nars Albatross e Elf Gara Glow que são praticamente iguais aqui é a última coisa de cara esta é uma outra palete de corretores da PB que eu adoro estas paletes mas eu não tinha onde a pôr e pus aqui e temos mais iluminadores temos Becca Champagne Pop Bronze Goddess da Estée Lauder que foi uma edição limitada lindíssima temos The Balmary Luminizer aqui alguns em líquido Nars Orgasm em líquido este Trifo temos este stick da Elf que já nem tem nome este stick da Kiko que eu por acaso não sou muito fã e este que eu quero vos contar uma história muito rápida este foi uma coleção de Natal da Chanel este é o iluminador Cameli de Plumes é uma coisa de género e é tipo um branco tipo silver lindo e eu andei a namorá-lo durante na altura trabalhava em enfermaria e andei a namorá-lo durante o Natal todo e portanto depois pedi o tester à chefe de loja e ela deu-me e portanto está aqui guardado forever porque ele era muito a cara era tipo 50€ e eu ou não tinha dinheiro ou não podia gastar o que é que era pronto e ela deu-me então está aqui forever eu amo raramente mostro acho que nunca mostrei porque não há como comprarem mas é tipo top porque é só produtos de lábios a loucura da Colourpop e a loucura da Sephora são dos meus favoritos isto é tudo Sephora Cream Lip Stains isto aqui até aqui é tudo Colourpop Ultra Satin temos aqui o Tenzi Mess Around 0.0 e November depois aqui é Match LX Tulle Times Square Beeper e aquele é o Koala que eu adoro usar este no verão é um bocado crazy a cor mas eu amo mais Matte Lipstick que vocês sabem que é a minha loucura temos aqui Kat Von D. Lolita Vampira Jeffree Star Anastasia Beverly Hills eu adoro este vintage que é um roxo Kylie Kylie Normais Kylie Metallico Millennium Metallicos lá atrás Kylie Gloss Lime Crime que me fica muito mal este tom é lindo mas fica muito mal e o Inglot também Matte Lipstick mais Liquid Lipsticks pronto a pessoa tem uma certa opção não é? Wicon It Style Bourjois NYX MAC isto é horrível eu sei que tenho que experimentar vocês já me disseram várias vezes que a fórmula está melhor eu tenho que experimentar H&M que eu não gosto é isso é que eu vou fazer um makeup de clutters sem dúvida porque há coisas aqui que eu posso dar e há outras que eu acho que ninguém nunca vai conseguir usar anyways isto tudo para dizer que H&M não gosto estes da L.A. Girl também de testo Milani NYX Lingerie e Gerard Cosmetics e Weekend já disse aqui é praticamente glosses vocês sabem que eu não uso muito glosses não sou muito fã de glosses mas quando uso é isto que eu tenho basicamente e muito resumidamente os meus favoritos são sem dúvida os Maybelline Color Elixirs os NYX Butter Glosses e estes vai Amplify da MAC que são os meus favoritos pronto isto basicamente é MAC Kiko Sephora Seasley estes são ótimos para novas elas adoram igualmente com este da Efeção Larrão que também adoram tenho aqui um dos Intense Butter Gloss e aqui dois normais H&M Apocalypse Maybelline que eu tenho que ter mais destes porque são muito bons Kiko BB Elf Estée Lauder e Sephora depois aqui é um bocado seleção de produtos que eu menos uso e lápis portanto tenho uma pronto aqui é mais os lápis escuros e aqui mais os lápis neutros e berrantes moving on aqui tenho estes da Sephora que são os Rouge Infusion que eu uso pouco Vivid Matte que eu testei estes da Sephora são muito bons na verdade é um batom em matte e um batom em glossy depois aqui tenho um da Estée Lauder que me deram acho que com o Advanced Night Repair que está novo acho que vou dar à minha mãe Oriflame e este da Rimmel que eu adoro e é o Moisture Renew depois tenho todo um assortment of Kiko estes são eu sei que eles agora mudaram a embalagem mas estes são os Smart Lipsticks aqueles básicos mais baratos e há muitos que eu adoro estes foram de uma edição limitada que eu também gostei muito Oriflame tudo Wet n Wild eu adoro estes da Wet n Wild NYX e este é da Tarte que também me mandaram que é muito bom por fim já só há mais esta gaveta porque a de baixo só tem amostras está praticamente vazia isto é tubinhos e lápis portanto tenho os Melted estes são os chocolates que são os meus favoritos tenho um LA Girl Sephora estes da Clarins são os meus amores principais estes são tudo na vida estes são os lápis houve uma altura há uns anos atrás não sei se vocês são desse tempo tipo todos somos desse tempo para a partida mas são do tempo de comprarem maquilhagem nessa altura em que tudo se fazia em crayon pronto tenho aqui alguns Sisley Riemel Revlon e este é Revlon também mas este é Matte Lipstick e é lindo esta cor é famosa adoro 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 depois aqui atrás tem Color Drama da Maybelline Nars são os Ultra Satin eu quero experimentar os Velvet estes Satin são muito bons esta é uma amostra e este é um grande e estes da Elf também vou falar quando falar dos produtos da Elf que são ótimos são os Matte Lip Color também é tipo este da Revlon são batons em mate e pronto tenho este da Kiko e pronto é isto depois aqui por baixo é uma gaveta que está à minha disposição para eu encher um dia espero que não chegamos a esse ponto vá lá tenho aqui um extra One Hack of a Blood que está fechado que eu comprei há pouco tempo em launch que é para quando acabar o meu e tenho um monte de amostras que me vão dando que às vezes dão um jeito de ter na carteira ou até para viajar ou coisas assim do género e pronto é isto e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam por favor de me dizerem mais nos comentários se queriam realmente ver um vídeo como eu sugeri durante a coleção eu antes de fazer-me algumas coisas mostrar o processo explicar o porquê e mostrar por onde vão as coisas qual o destino delas etc etc pelo menos as pessoas não ficaram ofendidas com o facto de eu ter guardado coisas que não devia aqui ter se calhar espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez peço desculpa por ter dado um bocadinho tremido no início mas eu não consegui fazer mesmo de outra forma espero que tenham gostado não se esqueça de subscrever e compartilhar o canal e até ao próximo vídeo